Permaneça bem informado. Começa hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. O repórter Gustavo Galvão fala conosco mais uma vez ao vivo e traz mais informações. Com você, Gustavo. Bom dia novamente, Priscila. Exatamente. O envio da declaração do imposto de renda começa nesta quarta-feira, dia 15 de março. Neste ano, o prazo será um pouquinho maior, de 77 dias. O último dia para declarar é 31 de maio. A Receita Federal estima receber 38,5 milhões a 39,5 milhões de declarações do imposto de renda da pessoa física durante o prazo de entrega. Em 2022, o Fisco recebeu 36,3 milhões de declarações. Quem nos dá mais detalhes do assunto é o contador Cláudio Ranilson, da Contec Contabilidade. Cláudio, muito bom dia para você. Como são os procedimentos que o cidadão deve seguir para declarar o imposto de renda? Quais são os procedimentos? Bom dia aí, os ouvintes da Jovem Pan. Bom, então, a mudança que nós temos principal esse ano é a data da entrega, que começa hoje, dia 15 de março, e vai até o dia 31 de maio. Bom, nós temos algumas mudanças. Entre elas aí, as principais mudanças que nós temos é com relação hoje à declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? O contribuinte vai entrar com uma senha GOV que ele tem, ou com um certificado digital. Ele vai entrar no site da Receita Federal. Ele vai ser direcionado diretamente para essa declaração. E essa declaração dele já vai vir pré-preenchida. Já vai vir com os dados bancários dele, informes de rendimento, imóveis que esse contribuinte tenha. Já vão estar nessa declaração pré-preenchida. Quem fizer essa declaração pré-preenchida vai ter exclusividade na restituição do imposto de renda, caso tenha o imposto de renda. Outra novidade, sem ser essa declaração pré-preenchida, é com relação às pessoas que preencherem a declaração, baixarem o programa e preencherem a declaração e tiverem restituição. Que colocarem que quer restituição via PIX, vão receber essa declaração mais rápido. Uma outra mudança bem substancial com relação à declaração desse ano, é com relação às pessoas que fazem aplicação em bolsas de valores. Até o ano passado, todo mundo que fazia aplicação em bolsas de valores, estavam obrigados a fazer a declaração do imposto de renda. Esse ano, não. Quem fez movimentação superior a R$ 40 mil em bolsa de valores, que vai estar obrigado a fazer a declaração. E ainda, quem teve ganhos em bolsa de valores, que sujeitos ao imposto de renda, também vão ter, obrigatoriamente, de fazer a declaração do imposto de renda. Quem não teve ganho superior a R$ 40 mil em bolsa de valores, quem não teve movimentação superior a R$ 40 mil em bolsa de valores, e não teve ganhos, esse ano vão estar desobrigados de fazer a declaração do imposto de renda. E neste ano, quem precisa declarar o IR? Olha, quem precisa declarar o IR? Nós estamos com a tabela do imposto de renda já defasada há bastante anos. Então, principalmente, quem tem que fazer a declaração do imposto de renda. Ganhou, referente ao ano-calendário 2022, teve um rendimento superior a R$ 28.559,70, vai estar obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E também, com relação a rendimentos isentos, quem teve rendimentos isentos, no caso, recebeu o fundo de garantia superior a R$ 40 mil, também vai estar obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Quem tem fazenda, que tem atividade rural superior a R$ 300 mil, também está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Quem tem bens superior a R$ 300 mil, também é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E quais são as sanções previstas para quem não declarar dentro do prazo? Bom, vamos falar o prazo, termina dia 31 de maio. Quem não entregar a declaração do imposto de renda até 31 de maio, vai estar sujeito a uma multa mínima na declaração de R$ 165, ou uma multa que pode chegar a 20% do valor do imposto declarado. Para a gente finalizar, como estão os lotes de restituição nesse ano? Como vai funcionar? Olha, a Receita Federal ainda não soltou com relação aos lotes ainda, quando que vai começar essas restituições. A previsão é que seja em julho, mas ainda não temos uma data ainda prevista, porque esses lotes variam muito, vai depender muito com relação às pessoas que vão cair em malha fina, não vão ter malha fina, mas ainda não tem uma data prevista. Este Cláudio Ranilson, contador da Contec Contabilidade aqui de Patos de Minas. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pampatos. Flávio, Priscila... ... Obrigado.